Vambora logo cabeça de Pinaú! Pela aí da nariz de nós todos! Mamãe, pode! Olha, eu pulei ali, eu acho que eu comi demais naquele aniversário que minha barriga tá doendo! Sabe, você não comeu demais nada quem comeu, mas foi eu! Sabe o que que eu comi? E o que que vai ter que comer? Eu comi todos os biscoitos recheados, eu comi todos os docinhos, comi até o brigadeiro, um beijinho, ainda aquele docinho de cenoura que tava lá atrás, eu comi todos! E você acha que isso daí ia comer muito? E o que que você comeu? Você lembra do bolo de sete andares? Aquilo que tava escondido lá em cima da mesa? Olha os sete andares aqui! Eu também tô sentindo dor de partida! É porque era de chocolate! Eu comi também! Eu quero cagar! Eu também quero! Eu ali no mato! Bora! Eu quero cagar! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Ai! Ai! Ai meu caneco! Eu falei o que pra você? Que eu comi demais! Olha o tanto que eu caguei! Aonde seu oftalho? Se o tanto de cocô significa o tanto que a gente comeu? Então eu comi a festa toda! Tá uma carnícia que fedor! É muita merda! Vai encher de mosca aqui! É mesmo! Bora jogar em outro lugar! Senão aqui vai ficar uma carniça! Eu tive uma ideia! Aspa! Vamos para jogar isso aqui na casa daquele vizinho? Eu odeio aquele vizinho! Ele joga o cachorro em cima da gente! Esse escalado! Eu vou jogar! Eu vou jogar no telhado! Puxa velho! Marizinha da dor! Porra viu! Vida de filha! Que merda é essa rapaz? É merda velho! Pera aí! É merda mesmo rapaz! Quem foi que faz essa miséria rapaz? Eu não to acreditando disso ainda rapaz! Quem foi que faz isso? Ô corino! Corra não! Corra não! Corra não! Que miséria! Parece que esse menino é virado na miséria! Essas miséria rapaz! Ó! Eu vou descobrir onde vocês moram viu! Os companheiros! Cês porra tá comendo churume! Corre de cabeça de nós! Corre narigudo! Para para que eu to morto! Quase ele pegava a gente! A gente já morreu meu irmão! Morre aí companheirinha! Eu morguei! Vou pra casa descansar! Tá bom ó! Amanhã viu! Amanhã é o mesmo horário lá na pracinha! Marcos Feliciano ali! Esse maluco! Cabeça de filtro! Marinho! Cê estava onde Marcos? Tava aqui na pracinha aqui! Tava eu ainda assim brincando! A gente tava brincando aqui na pracinha! Brincando? Você tem certeza que você não fez nada de errado Marcos? Papai! Você sabe que eu não faço nada de errado! Você não pode duvidar da minha integridade física e mental! Porque seu filho é um anjo! Só se for lúcia! Pai! Eu poderia até tomar banho velho! Mas eu fiz questão de suportar! Somente por seu pai sentir o cheiro! Vizinho deu uma cafungada aí velho! É merda! E agora Marcos? Passe pra dentro de casa! Deu merda! O anelio! E olha ali pra tudo esse público! Ai! Ai meu Deus! A tabu água lá em casa! E adoro o que tu vou fazer! Aquele doido menino! Ei menino! Faz o favore! Ai gente! O que foi? O que foi Tatã? Eu tenho uma proposta inocusável pra vocês dois! Eu adoro a proposta que ela faz! Eu sabia! O que é? Se você me der dinheiro, eu tiro essa toalha pra você! Júlia! 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 Se der dinheiro pra você, você vai tirar a toalha pra gente! Mas tem que ser dinheiro alto! Eu sou Rito! Aqui ó! Cinquenta reais! Licença! Pode ir tirando! Cinquenta reais! Eu dou Rito aqui ó! Ei! Mas eu dou cinquenta em meu celular! E você pode tirar então! Pros dois! Pros dois que os dois dizem! Ah! Tá bom! Tá bom! Vou tirar a toalha pra você! A gente vai coisar! Olha! Vai fazendo a bolinha! Você pode tirar! Tira! 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 Gostado? Você enganou a gente! Por que? Eu falei que eu ia tirar a toalha! Eu não era assim! Eu não gostei não! Por isso que eu gostei de homem mesmo! Deixa eu passar! Vocês são dois é Otalo! Tira! 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 Obrigado.